Nesse vídeo estarei compartilhando como mostrar um programa chamado Flipgrid. Eu também mostrarei atualizações do novo Flipgrid do outono de 2020. Flipgrid é um programa que permitirá responder as tarefas que seu professor lhe assinalar através de elaborações de vídeos. Você também poderá responder aos seus colegas de classe com vídeos. E não é vídeos antigos, eles têm interessantes recursos. Nós iremos cobrir esses pontos neste tutorial. Tem algumas maneiras diferentes no qual o seu professor pode lhe dar acesso para o Flipgrid. Eles podem te pedir para ir no website do Flipgrid e usar um código de classe para acessar, ou eles também podem compartilhar um link com você para a tarefa, por exemplo. Você pode ver essa tarefa aqui. Um link foi diretamente compartilhado com o estudante. Dependendo como o seu professor tem configurado, será necessário que você use um código ou um e-mail. Se o seu professor compartilhar um link diretamente com uma tarefa, você será levado diretamente para essa tarefa. Aqui no lado esquerdo, acima na tela, você pode ver o título da tarefa, assim também com as direções para essa mesma. Então, para essa tarefa chamada Meet and Greet, seu professor quer que você conheça melhor seus colegas de classe através de compartilhar algumas coisas sobre você. Então, os professores podem postar diferentes meios de comunicação com suas tarefas também. Quando você entrar, você poderá visualizar diferentes meios de comunicação do lado direito da tela, que são relacionados com a tarefa. O objetivo principal do Flipgrid é fazer vídeos através do seu webcam. Quando você estiver pronto, você irá gravar a sua resposta. Você irá ver depois que você pressionar e gravar a resposta, que irá te levar para o interface, onde você poderá gravar um vídeo. Você também verá quanto tempo o seu professor te deu para gravar esse vídeo. Nesse caso, você terá um minuto e meio para gravar a sua resposta. Você verá do lado direito, acima da tela, assim também como nessas instruções. Clique em qualquer lugar da tela para acessar os diferentes mecanismos para gravar. Então, antes de gravar, vamos olhar em algumas opções diferentes que você tem para customizar o seu vídeo. A primeira opção que você tem é fazer um upload de outro vídeo, Clique no Flipgrid. Vamos dizer que você gravou algo em seu telefone ou em outro dispositivo e você queira fazer o upload desse vídeo. É assim que você tem que fazer. E a outra opção é que você também pode espelhar o vídeo. Outro motivo pelo qual você pode espelhar o vídeo é se você estiver apresentando, porque essa é a maneira que você se vê quando se olha no espelho. Então, irá lhe ajudar a ficar livre com a mão correta. Por exemplo, se você quiser apontar alguma coisa em seu vídeo, daí você terá a opção de desligar o áudio. Outra opção que você tem é poder salvar a sua tela. Se você clicar em iniciar a gravação de tela, isso irá capturar uma imagem de tela ou sobre o que você está fazendo em sua tela. E agora vamos ver os diferentes efeitos que podemos adicionar em nossos vídeos. Então, você irá visualizar se você for em efeitos e ir em filtro que você poderá mudar o efeito do filtro de seu vídeo. Você tem diferentes escolhas aqui, como a habilidade de fazer o filtro ficar mais suave ou com cores mais vivas ou até preto e branco. Você terá a opção de pincelar sua imagem se você preferir. Próximo, você pode mudar a borda do seu vídeo. Você pode checar algumas dessas armações diferentes para ver como elas ficarão em adição a diferentes formatos. Você também pode adicionar adesivos de emoji do lado de cima do seu vídeo. Então, você pode adicionar também emojis de emojis típicos ou de personagens diferentes. Há também diferentes acessórios que podem ser utilizados em seus vídeos. Você pode colocar óculos de sol, ou colocar chapéu de diferentes cores como essa. Esses acessórios são ajustáveis e tamanhos e você pode movê-los para onde você quer que eles movam. Você verá que também tem opção, como reações mágicas e até língua de sinais americana que podem ser adicionadas em seu vídeo. Você pode adicionar textos aos seus vídeos. Se você clicar em texto, você verá diferentes opções de texto que você pode selecionar. Você pode digitar algo que você queira e para incluir em seu vídeo. Você pode movê-lo para onde você desejar. E você também poderá mudar o texto, traçar, colorir. Você pode customizar o texto da maneira que você desejar. Você encontrará uma ferramenta de desenho que permitirá escolher cores diferentes e espessura para sua caneta digital. Daí você pode desenhar diretamente na tela e isso irá mostrar em seu vídeo. também tem a opção de um quadro branco aqui. Você verá que tem tipos diferentes de tela de fundo que você pode adicionar em seu vídeo. Você pode dividir a tela se você quiser incluir partes de você mesmo no vídeo ou no quadro. Aqui você pode ver que você pode mover algo que eu escrevi para colocar no quadro. Isso pode ser útil, por exemplo, se você precisar de resolver um problema de matemática. você poderá ir em adesivos e depois ir em reações e selecionar adicionar símbolos. Então aqui o que vou fazer é planejar um vídeo que irá me apresentar para os meus colegas de classe. Então eu vou escrever um texto com meu nome. Eu vou adicionar um dos adesivos de emolde e dessa vez ao invés de óculos vou colocar um chapéu. E você verá que eu posso movê-lo e mudá-lo o tamanho de maneira que eu quiser para que caiba na minha cabeça. E depois eu vou remover o fundo de tela e ao invés eu vou fazer efeitos e irei adicionar um adesivo customizado que me permitirá adicionar uma imagem do meu computador. Já que eu estou me apresentando eu vou adicionar uma foto dos meus cachorros. Aqui você vê que uma vez que eu adicionar uma foto eu posso reorientar, mover e modificar o tamanho e colocar onde desejar. E agora vou adicionar um texto que diz meus dois cachorros e mover esse texto para baixo da foto. Uma vez que você estiver pronto para gravar você pode apertar o botão vermelho e visualizar um relógio de contagem regressiva que indicará que a gravação iniciará. E você poderá gravar o que você quiser dizer durante esse vídeo. Eu vou lhe mostrar algo mais aqui. Dessa vez eu vou apagar a caixa de texto e vou pressionar gravar novamente. Mas dessa vez o que vou fazer será à medida que eu gravar usarei a ferramenta de desenho ao invés de colocar o texto abaixo da foto. E vou escrever meus cachorros durante o meu vídeo. Se em algum momento durante a sua gravação você quiser pausar você pode clicar o botão de pausa abaixo. E quando estiver pronto pode apertar o botão verde abaixo. Isso lhe levará a um editor onde você poderá adicionar mais vídeos se você quiser. Você poderá também editar partes do seu vídeo que você não tenha gostado. Tudo que você precisa fazer para editar o seu vídeo é arrastar a borda do seu vídeo para cortar. E uma vez que você atingir o que você quer você deve apertar o verde para confirmar. Você pode prever o vídeo uma vez mais que estiver pronto. Aperte o botão e você será solicitado a tirar um selfie. E essa será a foto que irá mostrar quando a tarefa aparecer no Flipgrid. Você quer ter a certeza que você entre com o seu nome correto e quando você clicar completar você verá o seu vídeo para que esse tema irá aparecer. Vamos ver por um minuto o que vai acontecer se outros estudantes também fazer o login. Eles verão o vídeo que você postou e poderão também gravar uma resposta e assistir o vídeo. Depois que o estudante tem assistido o vídeo que você acabou de postar eles podem clicar e adicionar um comentário onde também permitirá esse estudante agravar seu próprio vídeo resposta para o que você acabou de postar. E quando você voltar para a sua página de tarefas você será capaz de visualizar que alguém respondeu ao seu vídeo. Porque terá um número perto da caixa de diálogo bem abaixo do cartão de vídeo. Se você clicar na tarefa e rolar abaixo de seu vídeo você conseguirá ver todas as respostas diferentes de vídeos que foram gravadas em respostas ao seu vídeo. Então o Flipgrid tem recursos divertidos e é também uma ótima ferramenta para colaborar com seus colegas de classe. Você também precisa de praticar suas habilidades de comunicação se preparando com o que você quer dizer antes de gravar. Olhe na câmera enquanto você fala e tenha certeza que você fale alto o suficiente para que o microfone capte o seu som. Linguagem corporal também é importante. Então tenha certeza que você esteja sentado corretamente e que você esteja confidente quando estiver gravando o seu vídeo. Então isso é tudo para o Flipgrid. Divirta-se!